e fala rapaziada beleza seja aí quem tá pelo título do vídeo meu coleiro não quer entrar em muda que fazer o remédio para ele é uma rapaziada aí ó tá meu coleiro laranjeiro aí ó e aí rapaziada até agora ele não entrou em muda só por causa disso eu vou tacar remédio nele para ele entrar em muda não rapaziada vou esperar o tempo dele esse mês de abril aí deu uma esfriada cantou pouco e já é um sinal já que ele vai entrar em muda o canto dele é grego eu tô aí tentando encatar ele nunca tudo e já pegou já uma nota já tá dando já uma nota 20 já tá aí ó bonitão de pena ainda não entrou em muda eu tô esperando entrar em muda aí para focar no encarte ontem mostrei minha firma de picharra aí eu tô mostrando meu coleiro picharra aí terminou a muda de pena tá só na muda de bico já tá cantando já e esse aí é o meu coleiro laranjeiro aí ó escolher o nome aí tô escolhendo ainda o nome aí para ele ainda e é isso aí rapaziada e vez em quando eu vou ver convide aí mostrando dia a dia aí da minha sala aí dia a dia entendeu e aí eu não vou dar nenhuma dica de coleiro nem de pichar e já tem vários canal aí que já faz isso já igual tem uns aí que sou inscrito mano johnny mano tom é criatório alcantra é isso aí rapaziada quem gostou deixa o like aí tá aí meu coleiro laranjeiro aí e aí e aí e aí